Vamos fazer um bagulho diferente? Vamos chamar dançarina na frente aí, ó Vai! Caralho, ela já tá foda, hein? Olha a sequência que é a bunda dela Tá fazendo até o chão Tá rajadão, ela tá tremitão Ela tá rajadão, ela tá tremitão Tá rajadão, tá rajadão Ela tá rajadão, ela tá tremitão Acompanha o movimento O tamanho desse rapaz Ela tá tremitão, ela tá rajadão Ela tá tremitão, esse gondom Ela tá rajadão, ela tá tremitão Vai! Vai, cap, bunda no chão, vai Ela desce, bolado, vai Vai, cap, cap, bunda no chão, vai Não para não, não para não, não para não Não para não, ela desce, bolado, vai Vai, cap, cap, bunda no chão, vai Sento, 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 sento Mete essa porra direito Mete pra ver se eu aguento Mete essa porra direito Mete essa pica lá dentro Mete essa, mete essa porra direito Mete pra ver se eu aguento Sento, 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 sento Mete essa porra direito, mete pra ver se eu aguento DJ BK, ele é bravo demais mesmo e não tem jeito Tá botando pra foder, BK, tá foda, miado Olha essa coisa que é a bunda dela, tá fazendo até o chão Tá rajadão, ela tá rajadão, ela tá rajadão, ela tá rajadão Tá rajadão, ela tá rajadão, ela tá rajadão, ela tá rajadão Acompanha o movimento, o tamanho desse rapaz Ela tá rajadão, ela tá rajadão, ela tá rajadão Vai, paca, bunda no chão, vai, ela desce, bolado, vai Paca, paca, bunda no chão, vai, não para não, não para não Ela desce, bolado, vai, paca, paca, bunda no chão, vai Sento, 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 sento Mete essa porra direito, mete pra ver se eu aguento Mete essa porra direito Mete essa pica lá dentro Mete essa porra direito Mete pra ver se eu aguento Senta, 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 senta Mete essa porra direito Mete pra ver se eu aguento